É impressionante, galera, como sempre tem uma novela no Fluminense, né? E essas novelas, normalmente, tem sempre um jogador envolvido. Foi a novela Doge, no final do ano passado, aí acabou a novela Doge, começou a novela Marcos Paulo, agora é a novela Miguel. Mas é importante, eu trago nesse vídeo informações muito importantes sobre uma tentativa frustrada do Miguel ir pro Clube da Lagoa, lá pra Mulambada. Trago também a confirmação que o Vasco detém 30% dos direitos do Miguel e tudo isso e muito mais, uma matéria super completa do nosso parceiro Saudações Tricolores, do meu amigo Pedro Rangel. Então, depois da vinheta, a gente vai destrinchar essa matéria e você vai entender o que o Fluminense pode ganhar ou perder com o Miguel saindo do Fluminense. Fica ligado! É isso, pessoal. Pra você que tá chegando agora, muito prazer. Meu nome é André Luiz. Aqui é o canal Sentimento Tricolor. Então, eu peço pra você se inscrever no canal. Isso ajuda pra caramba a gente continuar crescendo. Nós temos a meta aí de bater 45 mil inscritos o mais rapidamente possível. Teremos algumas promoções e alguns sorteios especiais aqui pra vocês, inscritos aqui no canal. Então, dá essa moral. Se inscreve. Ativa todas as notificações pra não perder nenhum conteúdo sobre o Fluminense. Tá legal? Vamos lá, galera. Eu vou botar de cara pra vocês aqui uma matéria do Saudações Tricolores. Tá uma matéria muito completa. Destrinchando e trazendo novas informações sobre o caso Miguel. Pra você que não tá sabendo de nada, não tem acompanhado, o Miguel entrou na justiça pedindo rescisão unilateral. Ele quer se desvincular do Fluminense. E o pai do Miguel, ele não reconhece que o Vasco tem 30% dos direitos do Miguel. Na justiça, ele não reconhece. Ele fala que é 90% do Fluminense e 10% do atleta. E por que ele não reconhece? Porque ele tem a esperança de conseguir na justiça a liberação do Fluminense e com isso ele ficaria com 100% dos direitos do Miguel. Só que isso não é verdade. O Fluminense detém 60%, o Vasco 30% e o Miguel 10%. Aí você deve estar falando assim, mas o que o Vasco tem a ver com isso? Você vai ficar sabendo nessa matéria completa agora que eu vou trazer aqui, que foi feita lá no Saudações Tricolores. Tem um detalhe. No portal da transparência do Fluminense, está lá que 90% é do próprio clube e 10% é do Miguel. E eu já te digo, isso é um erro do Fluminense. O Fluminense, eu já pude apurar, que reconhece internamente esse erro. Foi um erro entre o departamento de futebol e o departamento responsável por atualizar o portal da transparência. Essas informações serão atualizadas em breve e o próprio clube reconhece que 30% do Miguel é do Vasco. O Fluminense detém 60%. Então para você que já olhou lá o portal da transparência e está escrito 90%, aquilo é um erro que já está sendo corrigido. E eu não sei em que momento você vai assistir esse vídeo, mas talvez quando você assista o nosso portal da transparência, a transparência já esteja atualizado com as informações corretas, tá legal? Então eu vou abrir aqui, galera, a matéria do Saudações Tricolores, que o título é o seguinte, ó. Novela Miguel. Novos elementos vêm à tona. Ação contra o Vasco. Tentativa frustrada de ir para o Mulambo. E insatisfação com a CBF. Então vamos descer aqui, ó. Miguel acionou o Fluminense na Justiça do Trabalho, requerendo uma rescisão unilateral do seu contrato. Alegando atraso de cerca de um ano no pagamento de reajustes salariais, que ainda, segundo o próprio, não teriam sido cumpridos pelo Fluminense, mas que estaria previsto em seu contrato. O jovem ainda alega o não recolhimento de cerca de seis parcelas do FGTS. No processo que ocorre em Segredo de Justiça, na nona vara do trabalho do Rio de Janeiro, o clube ainda não foi citado. E por conta disso, ainda não se manifestou sobre o caso. Vale ressaltar que Miguel tem contrato com o Fluminense até junho de 2022. E que no final do ano, já poderá assinar um compromisso com outra equipe, sem gerar qualquer receita aos cofres tricolores. Miguel iniciou... Vamos entender agora, galera. O início da carreira do Miguel, a chegada dele no Fluminense, a saída para o Vasco, sim, Miguel já jogou no Vasco. E aí vocês vão entender o porquê desses 30% e depois o retorno dele ao Fluminense. Vamos lá. Miguel iniciou sua carreira no Desportivo Capixaba, onde ficou até os 10 anos de idade. Ele foi aprovado em uma peneira realizada pelo Fluminense, chegando ao clube em 2013. Aqui foi um pequeno erro de digitação, 2013, ok? Na base, conquistou o Campeonato Carioca de 2014, a Gold Cup, a Copa Light e a Copa Metropolitano Sub-14, e a Copa da Amizade Sub-15. Em 2015, o primeiro atrito com o Fluminense. Vejam só como o Miguel e seu pai, que é o principal responsável pela carreira dele, são pessoas que gostam de conflitos e problemas. Em 2015, foi o primeiro atrito, quando o jogador tinha 12 anos, ainda na gestão Peter, né? O pai do jogador, que gerenciava sozinho a carreira dos dois filhos, Miguel e Gabriel, entendia que seu filho mais velho, Gabriel, também deveria fazer parte da base tricolor, além de outras exigências. Como não teve esse pedido atendido, acabou retirando o filho pródigo do Flu e foi para o Vasco. Filho pródigo, entende-se, pelo Miguel, ok? Lá em 2015, a história se repetiu. Chegando no rival, Vasco da Gama, que era presidido à época por Eurico Miranda, com Álvaro Miranda, diretor da base, e Euriquinho, vice-presidente de futebol, mais uma vez o pai do jogador teve problemas. Todos no Vasco foram unânimes ao dizer que a relação com José Roberto foi dificílima, e suas exigências exageradas. Sem acordo para deixar o clube, os tutores de Miguel acionaram a justiça, assim como eles estão fazendo com o Fluminense hoje, fizeram com o Vasco em 2015. Após idas e vindas processuais, a solução encontrada para que o jogador deixasse o clube foi a composição de um acordo onde o Vasco manteria 30% dos direitos do atleta. No retorno às Laranjeiras, representantes e os clubes firmaram um documento, hoje anexado no contrato do atleta, com essa composição. 30% do Vasco, 10% do atleta e 60% do Fluminense. Tal documento não é reconhecido pelo pai do Miguel. No portal da transparência consta 90% dos direitos do Fluminense e 10% do atleta. E aqui eu já digo, isso é uma apuração minha. Eu apurei, entrei em contato com pessoas dentro do clube, que reconhecem esse erro e já me garantiram que muito em breve, talvez ainda no dia de hoje, terça-feira, esses dados já estejam atualizados. Mas deixando claro que o Fluminense reconhece os 30% do Vasco da GAM. Aqui, galera, o Saudações Tricolores trouxe de forma inédita trecho da sentença do processo entre o Vasco e o Miguel, onde consta a desistência de parte da autora, o Miguel, com a anuência do Vasco. Então eu vou passar aqui rapidamente, vou botar na tela. Se você quiser dar um print, você pode dar um print para você ler depois. Eu não vou ler aqui a sentença. Tá legal? Na ocasião, ou se você quiser ir lá no site Saudações Tricolores, a matéria está lá por completo, tá? Na ocasião, ainda com 16 anos, o jogador não podia firmar vínculos profissionais. Só os de bolsas e ajudas de custo. Por conta disso, o acordo entre Flu, Vasco, e o pai do atleta foi lavrado em documento para que fosse anexado ao primeiro contrato oficial que já foi feito. No entanto, segundo o portal UOL, no caminho de volta para Xerém, José Roberto ainda foi procurar o Flamengo. Acabei falando o nome, né? Vou dar três tapinhas na minha boca agora. Lá, ele se reuniu com Carlos Noval, à época diretor da base deles, mas não gostou do que ouviu. Os rubro-negros até ofereceram uma proposta salarial mais atraente, mas não cederam em dois pontos, que irritaram o pai do jogador e o fez desistir de levá-lo filho pródigo à Gávea. Noval não aceitou a imposição de contratar junto Gabriel. Ofereceu apenas um período de testes para o irmão mais velho. E não concordou em pular etapas na formação do atleta, o promovendo diretamente aos profissionais. Depois dessa reunião, Miguel selou seu retorno ao Flu, que atendeu a essas exigências. Gabriel até chegou a formar uma dupla de ataque com Evanilson, no instinto e famigerado Flu Samorim. Isso foi um grande erro da gestão Peter Barrabad, ceder essas exigências do pai do Miguel. O mal teria que ter sido cortado, galera, na raiz. Aqui o site Saudações Tricolores fala que detalhes do processo entre Vasco e Miguel eles vão trazer em breve, numa outra matéria. E aqui embaixo fala sobre a seleção brasileira, onde o Miguel foi convocado e participou do Sul-Americano Sub-17, no Peru, entre abril e março de 2019. Mas não entrou em campo uma única vez. Após a competição, o técnico Guilherme Dalideia chegou a convocá-lo para um período de treinos na Granja Comaria, em Teresópolis, preparativos para os amistosos contra o Paraguai em julho daquele ano. Na ocasião, Miguel teve oportunidade de substituir Reilly e chegou a anotar gols. No entanto, pessoas ligadas ao jogador, mais uma vez entenderam que Miguel não era devidamente valorizado pela comissão técnica da categoria e que merecia mais espaço no grupo. A CBF, por sua vez, entendeu que todos os jogadores estavam sendo analisados da mesma forma e que os critérios de convocação e oportunidades nas equipes eram técnicas. Um outro detalhe, um outro detalhe importante daquela seleção era o fato do Miguel ser de 2003, enquanto a maioria do elenco ser de 2002, um ano mais velhos do que ele. Desta forma, o pai do atleta comunicou à CBF que o filho não mais jogaria pelo Brasil, com a esperança de que fosse convocado para as seleções de Portugal, a exemplo do Marcos Paulo. Impressionante, né? Na ocasião, ele ainda estava no processo de obtenção da cidadania portuguesa. A intenção, contudo, jamais se realizou e Miguel nunca mais foi convocado para nenhuma das duas seleções, nem a brasileira nem a portuguesa. Para encerrar, o Fluminense segue sem ser notificado até o momento do fechamento dessa matéria. Ou seja, galera, se a gente pegar aqui esse histórico, essa matéria muito bem produzida pelo Pedro Rangel, lá no Saudações Tricolores, dá para perceber que o histórico de problema do pai do atleta, por onde ele passou, sempre existiu, né? Ele saiu do Fluminense brigado, porque o Fluminense não cedeu que ele botasse o filho mais velho no clube, foi para o Vasco, teve o mesmo problema, foi parar na justiça, assim como foi feito no Fluminense agora. Antes de voltar pelo Fluminense, ele tentou colocar o filho na mulambada, que é o grande sonho dele, lembrando que o pai dele tem várias tatuagens do clube da Gávea no corpo, é um flamenguista declarado, mas aí é problema dele. Ele tentou provavelmente realizar o sonho dele, de ver o seu filho mais novo, atuando no seu clube de coração, não conseguiu, porque os dirigentes de lá acertadamente não cederam as suas exigências, quando ele voltou para o Fluminense, cheio de exigência, não pode mais jogar na base, tem que subir profissional, tem que trazer o meu filho mais velho, e o Abade, na época, aceitou todas as exigências, e aí, agora, nós, torcedores, o Fluminense, o presidente Mário, é que está sofrendo e pagando o pato pelas escolhas mal feitas lá atrás, tá? Eu não sei o que se passa na cabeça do pai do Miguel, que acha que o filho dele é o novo Pelé, mas ele chegou ao ponto de brigar com a seleção brasileira, porque achava que o filho não era aproveitado como deveria ser, ele sendo um ano mais novo do que a categoria, e mesmo assim sendo convocado, tendo chance, treinando, ou seja, ele está queimando etapas, e na minha opinião, está queimando a carreira do próprio filho. Impressionante, como a ânsia de querer ajudar, a ânsia de querer contratos melhores, eu não sei mais, está fazendo ele prejudicar demais a carreira do garoto. Já falei aqui e repito, isso não é problema meu. O que ele faz com o filho dele é problema dele. A minha responsabilidade é com os meus filhos. E aqui, no canal, eu defendo os interesses do Fluminense. Se ele conseguir provar na justiça que o Fluminense não pagou esse aumento salarial que está no contrato, e que o Fluminense está devendo parcelas do FGTS, que eu acredito que esteja, porque eu tenho contato com outras pessoas do clube, funcionários que não são ligados ao futebol, e desde que entraram no clube em 2019, segundo esse funcionário me informou, não recebeu, não foi depositado nenhuma parcela do FGTS, Então, assim, se isso for comprovado na justiça pelo Miguel e seus advogados, o Fluminense está errado e deverá pagar pelo erro. Isso é uma coisa. Agora, defender o atleta e ficar contra o clube, da minha parte, jamais. Até vendo esse histórico de problemas, repito, o Miguel já passou por dois clubes mais a seleção brasileira. E por onde ele passou, ele criou o problema. Ele teve problema no Fluminense em 2015, teve problema no Vasco, teve problema na seleção brasileira e agora está tendo problema no Fluminense de novo. Será que o errado é o clube? Ou melhor, vou refazer a minha pergunta. Será que só o clube está errado? Porque o Fluminense tem a sua parcela de culpa, principalmente em ceder as exigências dele lá atrás. Então, o Fluminense também não é inocente, não é o bobinho da história. Está errado também. Assim como o Miguel e seu staff também estão errados. Lembrando que o Miguel faltou o treino, no sábado, na segunda. Hoje, terça-feira, eu não tenho informações. Ou seja, se ele faltar 15 dias consecutivos, o Fluminense poderá acioná-lo na justiça e processar o atleta por abandono de emprego. Está legal, galera? É importante vocês ficarem sabendo de todo esse histórico para a partir daí você formar a tua opinião, seja concordando com o que eu falei, discordando, não tem problema nenhum. mas é importante você saber de tudo o que está acontecendo de uma forma macro e não ouvir só de um lado, seja ele qual for, seja ouvir só o Fluminense ou ouvir só a parte do Miguel. É importante você ver os dois lados, ver o processo, ter todas as informações e a partir daí você tem a opinião que você quiser e eu respeito demais isso. Está legal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. fiquem com Deus e daqui a pouquinho a gente está de volta. Um forte abraço e saudações tricolores.